Salve galerinha, mais uma vez estou aqui com mais uma videoaula de PHP para vocês. Nessa videoaula a gente vai aprender a fazer um mural de recados utilizando PHP, pegando informações lá do banco de dados para exibir na tela, beleza? E essa forma aí eu vou mostrar, vocês podem utilizar e implementar no seu site da forma que vocês quiserem, só vou mostrar aqui como cadastrar no banco de dados e exibir aqui abaixo, vocês podem ter uma videoaula do David CHC lá no Videoaulas Brasil, que ele mostra como fazer uma paginação de resultados utilizando Array, vocês podem utilizar essa videoaula aí para implementar aí no seu mural de recados, tá? Então eu vou mostrar aqui primeiro de tudo, eu criei aqui um banco de dados mural, uma tabela recados, nessa tabela eu criei um campo ID do tipo inteiro, autoincremento, chave primária, um campo nome, tipo text, um campo site, tipo text e um campo texto, tipo text, tá? Para o usuário colocar o nome dele, o site dele e o recado, beleza? E eu já criei também uma index, ó, primeiro de tudo, ó, tá aqui a index que eu criei com um formulário já estilizado, esse formulário eu coloquei dentro de uma diva de mural, estilizei ele no CSS aqui, ó, criei um campo input type text, name, nome, size 40, um input type text, name, site, size 40, um input type, é, input type não, um text area, name texto, calls 30, rows 5 e um submit com name enviar, value enviar recado, coloquei uma classe estilizei lá. E esse meu form ele tá com um método post e um act type multi-parte form date, tá? Tô também já com a conexão aqui, então vamos aqui agora pegar os valores passados desse formulário pra cadastrar no banco de dados. Aqui acima, logo após a body, tag body, eu vou abrir um php, fechar esse php. Eu vou querer receber esses, esses valores apenas quando existir um post no botão enviar, apenas quando o usuário clicar no botão eu quero que, pegar esses resultados. Então, if i7 post enviar. enviar. Se existir o post enviar, abro o laço, fecho o laço e aqui dentro eu vou colocar as variáveis onde eu vou estar armazenando os valores passados pelos inputs. Então, vai ser assim, variável nome, o nome da pessoa vai ser igual a post, abre e fecha, fecha, cochete, abre e fecha, aspas simples, o name do campo nome, é nome, então, nome, ponto e vírgula, peraí, ponto e vírgula, variável site vai ser igual a s underline post site, ponto e vírgula, que é o name do campo aqui ó, input, né? Variável texto vai ser igual a s underline post, texto, é texto? É texto, tá aqui ó, texto. Beleza, a gente já armazena com isso os valores enviados do formulário nas variáveis. Agora a gente vai ter que inserir no banco de dados esses mesmos valores. Como a gente vai fazer isso? Utilizando o insert. Então, vai ser assim ó, vou criar uma variável, insere, Essa variável série vai ser igual a mysql, underline, query, abre e fecha, parênteses, ponto e vírgula, abre e fecha aspas duplas dentro do parênteses. Aqui eu vou informar aqui, insert, int, inserir em, nome da tabela, é o que? Recados, né? Então, recados, insert int, recados. Agora o nome dos campos que eu vou querer inserir, abre e fecha parênteses. Vou querer inserir no campo nome, no campo site e no campo texto, né? Então, vai ser no campo nome, vírgula, campo site, vírgula, campo texto. Valores, os valores que forem postados nas variáveis, abre e fecha parênteses, vírgula, abre e fecha, é aspas simples que diga, vírgula, abre e fecha aspas simples. Aqui, variável nome, na mesma ordem, nome, site e texto. Variável site e a variável texto, que são as variáveis que a gente recuperou os valores aqui em cima. Beleza. Até então, eu não tenho nada cadastrado aqui, ó. Vamos aqui agora, deixa eu ver se eu já salvei, já. Venho aqui no meu painel, atualizo, não me retornou erro nenhum. Então, vamos colocar aqui, ó. Lucas Silva, o site é esse aqui. Põe o http antes do endereço, tá? Eu coloquei aqui, ó. Porque eu já fiz o teste, eu tentei colocar com www, não foi. Eu não achei uma forma aí de eu resolver isso daí, tá? Então, vamos lá. Este é um comentário de teste para o mural de recados. Enviar. Enviou. Enviou. Mas não está me mostrando nada. O certo é me mostrar, não é? Mas, se eu vim aqui, ó. Visualizar. E ele me mostra aqui, o que eu acabei de postar. Lucas Silva, http, blog2master.blogspot.com Este é um comentário de teste para o mural de recados. Né? Beleza. Então, já está cadastrando bonitinho. Agora, a gente vai ter que pegar esses cadastros que a gente está fazendo. Para poder exibir aqui abaixo no post. Vamos colocar mais um aqui, ó. Ah, Lucas Silva de novo. Dessa vez eu vou botar o site do meu irmão, ó. Anjosilva.com.br Este é mais um recado para cadastrar no banco de dados MySQL. Envergado. Beleza. Agora, a gente vem aqui, ó. A gente fez a select aqui em cima. A gente fez o insert. Desculpe. Agora, a gente vai ter que fazer um select aqui. Após o formulário. Para a gente pegar esse select, fazer um loop. E repetir esse div class recados que eu criei aqui, tá? Então, vai ser assim, ó. Abre PHP. Fecha PHP. Aqui, eu vou ter que fazer o select. Então, variável. Seleciona. Vai ser igual a MySQL. Underline Query. Abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. Abre e fecha aspas duplas. Vamos select asterisco from recados. Pronto. A gente já selecionou. Agora, aqui abaixo, a gente vai ter que pegar e fazer um loop. A partir desse select. Então, while. Abre e fecha parênteses. Variável resultado. Vai ser igual a MySQL. Underline fit. Underline array. Abre e fecha parênteses. Aqui, a gente vai colocar a variável que está recuperando o nosso select do banco de dados. No caso, a minha variável seleciona. Então, variável seleciona. Agora, a gente vai abrir um laço e fechar esse laço. Dentro desse laço, a gente vai separar os campos do nosso banco de dados por variável. Então, variável pessoa. Vai ser igual a variável resultado. Abre e fecha colchetes. Abre e fecha aspas simples. No campo nome. Ponto e vírgula. Variável st de site. Vai ser igual a variável resultado. Abre e fecha colchetes. Abre e fecha aspas simples. No campo site. Ponto e vírgula. E a variável txt vai ser igual a variável resultado. Abre e fecha colchetes. Abre e fecha aspas simples. No campo texto do banco de dados. Ponto e vírgula. Beleza. A gente já está aqui com nossos valores separados por variáveis. Só que eu vou ter que fazer a repetição dessa minha div aqui para exibir. Então, eu vou pegar esse fechamento do loop. Abrir um PHP aqui abaixo dessa div. Vou fechar esse loop aqui. E aqui a gente vai exibir. Dar mais uma separadinha aqui. Vou exibir dentro de um h3 o nome da pessoa que publicou a postagem. Que publicou o recado. Então, eu vou fazer assim. PHP. Eixo na variável. Pessoa. Ponto e vírgula. Fecha PHP. Que é essa pessoa aqui no campo nome. Eu vou ter que colocar também um link para o site dessa pessoa. Então, eu vou fazer assim. Ah. HRIF igual. Abre e fecha aspas duplas. PHP. Eixo na variável. ST de site. Ponto e vírgula. Fecha PHP. E aqui. Vou fechar o meu link. Agora, eu vou colocar aqui um. Disse em. Disse em não. Strong. Fecha strong. E aqui eu vou colocar. Disse. Dois pontos. Beleza? Que está informando o que é que ele disse. Aqui abaixo, dentro de um parágrafo. Eu vou colocar o que é que essa pessoa disse. Dando um eixo. PHP e eixo. Na minha variável. TXT. Que está pegando ali no while. Beleza. Com isso, a gente já está pegando o banco de dados. O site da pessoa. O nome da pessoa. E o texto que ela publicou. Salvar aqui. Se eu atualizar agora. E já me exibe dois. Lucas Silva. Com o site do meu irmão. E Lucas Silva. Com o meu site. Ó. Vamos colocar mais um. Que eu vou mostrar uma coisa para vocês. Angelo. Silva. Htp. Teste de comentário. Para. Para. A videoaula. De mural. De recados. Enviar. Vocês podem ver. Que o último que eu postei. Ele está vindo aqui para baixo. Para a gente resolver isso. Colocar por primeiro. Para vocês que gostam de organizar assim. Podem colocar aqui no select. Order. By. Id. Desk. Tá. Então a gente já vai puxar esse angelo aqui ó. Aqui para cima. Beleza. Disque. Teste de comentário. Para videoaula de mural de recados. Agora. É interessante também. A gente colocar aqui ó. O número de. Comentários. Já publicados. Então após o select aqui. A gente vai dar um eixo. Numa variável. Que vai estar contando isso daqui. Então vai ser assim ó. Variável. Conta. Vai ser igual a. MySQL. Underline. Num. Underline. Rows. A gente vai estar contando as linhas. Do meu. É. Da minha tabela do banco de dados né. Abre. Fecha. A gente vai pegar a partir desse select. Então. Variável. Seleciona. Aqui dentro. Com isso. A gente já conta. Quantos. Linhas. A gente tem lá. Quantos posts né. Então aqui abaixo. Eu vou dar um eixo. Abre e fecha. Aspa simples. Ponto. Ponto e vírgula. Aqui. Dentro da aspa simples. Vai ser ó. É. 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 Já. Foram. Publicados. Já tá concatenado aqui. Variável. Conta. Ponto. Abre festas. Aspa simples. De novo. Recados. A gente pode dar um espaçamento aqui. E outro espaçamento aqui. Beleza. Vai aparecer aqui em cima. Já foram publicados. Três. Recados. Se eu colocar mais um aqui. Agora ó. Sei lá. Jose Ilson. Bota o google. http. www.google.com.br Recado. Do Jose Ilson. Enviar. Já muda aqui pra quatro. E ele já aparece por primeiro. É isso aí gente. Vocês podem estar implementando no seu site. Da forma que vocês gostarem melhor. Vocês podem aí. Sei lá. Colocar. Como. Um. Unframe. Pra ele já mostrar. Descendo aqui. Com uma barra de rolagem. Como essa daqui do lado. Lá numa página. Ou vocês podem fazer uma página. Uma páginação aqui. Como. O David. CHC mostra lá no. No. Videoaulas Brasil. Beleza? Então é isso aí. Fico por aqui. Na próxima videoaula. A gente vem aí. Pra continuar com o nosso. Curso de temas com WordPress. Quando a gente parou fatiando. E montando. Pro WordPress. Vai fatiando o layout né. Então é isso aí, até a próxima.